Aqui no servidor existem várias relíquias e cada um tem uma relíquia diferenciada. Como vocês viram, eu já sei a relíquia do Serra, que é um tridente mega forte. E eu tinha comentado que a minha relíquia é um item quebrado que modifica totalmente o Minecraft. Muitos comentaram que seria o The Book Stick, que é um item quebrado desenvolvido pela própria Mojang, pra você ver todas as propriedades de cada bloco. E realmente isso é um item muito roubado. Mas e aí, será que essa é realmente a minha relíquia? Assista o vídeo até o final pra você descobrir. Eu não entrei muito aqui no servidor desde o último dia, galera. Eu só consegui encantar aqui uma espada de diamante, um machado e uma picaretinha. E leve em consideração que eu peguei aqui os melhores encantamentos, olha só. Afiação 3, repulsão. E dá um liga aqui na minha picaretinha, cara. Tô louco pra mineirar com ela e conseguir muitos diamantes. Mas é o seguinte, as nossas relíquias, elas estão dentro do Ender Chest. Porém, eu não tenho Ender Chest. Será que aqui na casa que o Militara tem? Ó, aqui tem um cafofo do... Ixi! F! Deixa eu ver aqui, galera. Se o cafofo do Gina aqui, ó, tem um Ender Chest. Uh, tem um diamantinho aqui. É, não tem, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer um Ender Chest e isso vai dar muito trabalho. Eita, olha o que temos aqui. Tá difícil essa vida, hein? Tá difícil essa vida, hein, LG? Tem que ter um barco pra emprestar? Barco? Deixa eu ver. Tem, não. Tá mudando. Bom, se aqui tiver o Ender Chest, a gente consegue liberar a nossa relíquia logo de cara. Então deixa eu dar uma olhada aqui, porque a casa, ela foi reformada, né, galera? Foi decoradinha. Temos um Ender Chest. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser agora, galera. Vai ser agora. E... Mas antes, você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu vou liberar aqui a minha relíquia, galera. E... Tcharam! Tá aqui. Muitos comentaram que a minha relíquia seria o Debug Stick, galera. Só que vocês não levaram em consideração que o Debug Stick... Eu preciso estar no Criativo pra poder usar ele, tá ligado? Ele consegue mudar, tipo, a propriedade de alguns blocos e tudo mais e não dá, galera. Só se eu tivesse que fazer a minha série aqui no Criativo, né? Eu acho que vocês não iam gostar disso. E o nome da minha relíquia é Relíquia do Espião. Eu não vou usar ela agora, galera. Eu vou usar ela depois. Porém, você já sabe o que é que serve essa relíquia. Mas lembra que eu falei pra vocês que ela é uma relíquia diferenciada, que ela modifica totalmente o Minecraft? Ela não tem nada a ver com eficiência, com encantamentos bolados, com knockback gigantesco. Eu poderia deixar a minha relíquia lá no Ender Chest, galera. Mas olha só, eu fiz uma base secreta aqui debaixo do meu cafofo. Inclusive, eu coloquei aqui algumas cabeças, né, que eu tô já começando a colecionar. E vamos colocar aqui, galera, a minha relíquia do Espião junto com o meu diamante. Inclusive, eu já tenho seis. Ah, Delete, por que você não deixa no Ender Chest? É muito mais seguro. Cala a boca, no Ender Chest não tem graça. Desse jeito não tem graça. Vou colocar todas as minhas coisas lá, ninguém vai me roubar. Pô, inclusive, galera, é um perigo, mano, colocar as coisas no Ender Chest por causa que é o seguinte, cara. No dia do expurgo, se eu não me engano, os Ender Chest são bloqueados. Ou seja, se eu tiver com a minha relíquia lá dentro, eu perco. Eu perco e eu fico 24 horas sem poder usar a minha relíquia pra me defender. Aí, aí, meu querido, aí é pedir pra selar a piada, mano, imagina. Inclusive, qualquer pessoa pode acionar o dia do expurgo, então é melhor a gente evitar. Ah, e vocês devem estar se perguntando o que seria o dia do expurgo. Resumindo, o dia do expurgo é um dia que, basicamente, o servidor vira um servidor anárquico. Um servidor sem regras. Inclusive, a lua fica vermelha e pode tudo. Você pode roubar o seu amigo, você pode matar o seu amigo, que não teremos punições. Então é um dia muito perigoso e não dá pra ficar moscando nesse dia. E pra você ativar o dia do expurgo, simplesmente, você precisa queimar uma estrela do nether. O servidor aqui fica aberto 24 horas, então acabaram que roubaram um pouco das minhas madeiras. E eu quero coletar madeira o suficiente pra eu conseguir construir a minha casinha. E eu vou precisar de alguns tipos. Galera, madeira de bétula, madeira de carvalho. E aí, a gente foi começar a série do justo no pior bioma, cara. Não tem nem madeira lá, vai. Pô, inclusive, acho que eu posso levar umas mudas e começar a reflorestar a nossa ilha do cogumelo. E quem sabe colocar grama em tudo. Pra quem não sabe, quando eu coloco grama na ilha do cogumelo, fica muito mais verde, cara. Fica mais verde que isso aqui, ó. Fica bem bonito, pra falar a verdade. Nossa senhora, que machadinho gostoso pra pegar madeira. Se esse vídeo pegar 10 mil likes, eu vou mudar totalmente a cor da ilha do cogumelo pra grama. E vai ficar muito bonito. Só que eu tenho que fazer isso aqui escondido, cara. E também é só se pegar 10 mil likes, né, galera? Ajuda aí, né? Ninguém merece ficar morrendo numa ilha do cogumelo toda estranha. Vixi, parando pra pensar. Eu acho que vai dar um trabalho ferrado trocar tudo isso aqui por bloco de grama. Meu Deus do céu. Eu consegui coletar bastante madeira, mas eu não quero fazer a minha casa hoje. Galera, o que eu quero fazer primeiro é um sistema automático de armazenamento de itens, né? Como vocês sabem, eu adoro fazer isso aqui, galera. Porque eu consigo me organizar melhor, consigo ter controle dos meus itens. Inclusive, já vai ser bom pra me esconder, né? Porque qualquer um pode chegar ali e roubar meus baús. E eu quero fazer mais ou menos aqui, galera. Eu quero aproveitar essa caverna, porque vai ter menos bloco pra me quebrar. E vamos criar aqui uma caixa... Deixa eu dar uma molhada. Eu não quero fazer muito fundo. Vamos criar uma caixa aqui, galera, debaixo da terra, de pelo menos uns 20 blocos por uns 15. E mais ou menos uns 5 de altura. Então vai dar bastante trabalho. Seria bom se eu tivesse um beacon, né? Mas não tenho... Vai ter que ser na mãozinha mesmo. Existem dois tipos de armazém 100% automático que eu sei fazer quase de core. Um é o que eu vou fazer hoje, que ele é bem simplesinho e ocupa pouco espaço. E existe o mais complexo, que eu já fiz lá na série de Irmandade 1. Esse armazém é o meu xodó. E quem sabe no futuro eu também faça ele aqui. Ah, rapaz, eu preciso arrumar um beacon urgente. É só pra mim abrir esse buraco aqui ter um baita de um trabalho, velho. E olha só que o negócio é pequenininho. Bom, galera, eu acho que já tem um portal liberado do Nether. Eu preciso ir lá agora catar bastante quartos. Ainda bem que eu tenho uma pequenininha muito boa com Fortuna 3. Eu só preciso saber onde que é esse portal, cara. Porque eu não fui no Nether aqui ainda. Ah, eu acho que eu já encontrei, mano. Fizeram um tridente. Isso aqui é um tridente ou é o quê? Ai, olha que bonitinho. O pessoal já tá fazendo aqui umas estradinhas, ó. Eu quero fazer estradinha lá na minha casa também. Cara, esse aqui não tá parecendo um tridente nem aqui nem na China, velho. Certeza que foi o Serra que fez. O quê? Mano, agora tá bom que alguém já tava usando um Strider. Velho, esse bichinho aqui é muito legal. Pena que ele é pouco usado. Eu tô até feliz de ver uma cela nele. Alguém usou pra tentar descobrir alguma coisa aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu sair daqui, mano. Tá perigoso pra caramba. Vamos pegar um pouco mais seguro. Tem outro portal ali, ó. Será que ele leva pra base segura de alguém? Vou ter que testar. Eu tava dando uma olhada na internet. Como faz muito tempo que eu não jogo Minecraft Survival, assim, pra valer. De fazer farms, de fazer base. Eu tava dando uma olhada aqui que tem de legal pra fazer nessa nova atualização. E eu descobri que foi adicionada uma poção, galera. Que quando você leva dano, começa a sair um monte de traça de você, tá ligado? E eu acho que isso aqui dá pra fazer uma farm muito doida. O nome da poção é Infestação, cara. Inclusive, deixa eu tentar encontrar também uma fortaleza do Nether, galera. Pra gente tentar fazer nessa poção. Olha, eu acho que isso aqui de quartzo já dá pra gente fazer bastante Observer. Mas agora a minha missão é tentar encontrar uma fortaleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita, preula. Vou morrer. Vou morrer. Morri. Morri. Caraca, vou morrer mesmo, véi. Não. Ai, tá atrás de mim. Eita. Olha, a fortaleza. Caraca, gente. Eu pulei na lava pra tentar amortecer minha queda, mas eu quase morri, véi. Tinha logo um prigging. Olha, inclusive a gente encontrou uma fortaleza. Tem que ir pertinho do portal. Que sorte. Ah, então foi por isso que alguém tava usando aqui o Strider. Ah, sério? Sério isso? Cara, eu não sabia que o Zombie Pigman conseguia andar no Strider. O bicho tá até com a varinha. Olha isso. Mano, eu vou pra lá. Será que eu consigo matar ele e roubar o Strider? Beleza, chegamos aqui. O problema é que tem outro Pig, galera. Tá, vamos lá. Tem que ser um hit kill, mano. Tem que ser hit kill. Ah, não dropou. Pô, isso significa que não tinha ninguém usando o Strider. Eu não sabia, mas eles spawnam com cela, véi. Que doido. Será que seria muita cagada eu sair daqui com três cabeças do Wither? É, eu acho que sim. Beleza, pra mim poder fazer essa poção nova, eu vou precisar de um pouquinho de fungo e também uma vara de blaze. Eu acho que tem blaze por aqui, ó. Vocês viram, véi? O ouvido aqui tá em dia, hein? Aí, pessoal. Consegui aqui, ó. Fungo no Nether e vara de blaze. Eu quero aproveitar e vamos entrar nesse portal. Será que vai sair na casa de alguém? Ah, não, véi. Olha onde que eu saí. Mó longe. Ah, agora sim. Aí, pessoal. Agora, com bastante Observer, eu vou finalmente dar início ao nosso armazém de itens. Eu não vou usar muito, não. Acho que eu vou usar uns 20, uns 30, talvez. Gente, olha só. Terminei de fazer aqui o sistema do nosso armazém de itens. Ficou muito legalzinho, né? É um circuito bem simples, cara. Se você quiser copiar, ó. Só copiar, ó. Mas confia em mim, galera. É bem simplesinho. A parada é o seguinte, ó. Toda vez que eu colocar um item aqui, ó. Deixa eu pegar a pedra. Se eu colocar um item aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar pulsando, galera. E o item vai entrar no primeiro baú que tiver slot disponível. Presta atenção no que eu tô falando. No primeiro baú que tiver slot disponível. Inclusive, olha só. Ele já tá entrando aqui no primeiro baú. Ah, eu vou ler essa farm é muito barulhenta. Será que eu consigo diminuir aqui o volume da redstone? Pronto. Diminuir aqui o barulho dos blocos. Bom, galera. Vocês viram, né? A pedra acabou entrando tudo nesse baú. Mas o que acontece se eu pegar esse baú e não deixar nenhum slot disponível, né? Vamos aqui, ó. Encher com quartzo, por exemplo. Olha só, galera. Vou colocar aqui apenas três. Vai. Ó, ó, ó. Ele vai entrar aqui no outro? É, ele só não vai entrar tudo, galera, porque ficou pedra aqui no sistema. Isso aqui é normal. Porém, sabendo dessa artimanha da redstone, a gente consegue usar esse sistema pra armazenar os nossos itens. E eu vou fazendo isso usando vidro. Na verdade, usando vidro vermelho. Então eu preciso ir pra longe, galera, porque eu fiquei sabendo que deserto não existe nesse mapa. É, sério. Não tem deserto nesse mapa, cara. O único deserto que tem fica a uns 4 mil blocos de distância e eu não tô afim de percorrer tudo isso aí, não. Então vamos pegar areia de uma praia. É nesse caso que eu vou precisar de bastante areia pra gente fazer bastante painel de vidro vermelho, né? Vocês vão entender o porquê. É, consegui pegar até a pá acabar. Agora eu vou precisar aqui de corante vermelho. Deixa eu pegar aqui essas florzinhas. Oxi, pera lá, pera lá. Ó, ordinário. Oba. O que você tá fazendo aqui, vai? Esperando ficar de noite, quero caçar creeper. Mano, você tem... Peguei a cana de açúcar. Você tem uma pá pra me prestar? Depende, você devolve quando? Devolvo daqui 5 minutos. Eu só quero pegar uns 2 packs de areia. Ah, tá. Então tá. Mano, que sorte, velho. A gente encontrou um LG aqui dentro de sopa. Beleza, vamos pegar um pouco mais de areia aqui então. Errou! Esse foi o seu melhor? Tá feliz? Toma, trouxa. Toma, trouxa. Toma, sou louco. Pega o sapá aí, vai. Aí, ó, esse que ele tem aí pra você, vai. Repulsão aí. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Tá cheio de zumbi aqui, velho. Cuidado. Eu quero creeper. Bom, eu tô fazendo aqui o meu sistema de armazém automático, mas ele não tá nada escondido, né, velho? Qualquer um pode entrar por aqui nessa caverna nem roubar os meus itens. Mas depois eu arrumo isso aqui, galera. Depois eu vou fazer minha base aqui em cima também, vai ficar um negócio bonito. Aqui eu vou renomear de bloqueado. Bloqueado. E beleza, galera. Agora sim, a gente vai começar a organizar aqui, ó, os nossos baús. Como eu tenho pouco item, vai ser pouco baú que eu vou organizar agora, galera. Conforme a série vai andando, né? Conforme eu vou conseguindo mais itens, a gente vai organizando o resto. E pra ficar mais fácil, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui todas as madeiras e todos os derivados de madeira. Barco também, eu acho que eu vou pegar. Ah, estante eu acho que eu vou pegar também. Vou fazer um pouco mais de derivado também, galera. Vou fazer slab, vou fazer aqui algumas escadas. E beleza, esse primeiro baú aqui, eu quero colocar ele como se fosse um baú de madeira. Então eu vou colocar aqui, ó, madeirinha. Vamos colocar dois slots pra entrar madeira. Eu acho que eu vou colocar, na verdade, mais, ó. Vou colocar bastante. Vamos colocar aqui a slot de slab. Slot aqui de escadas. Uns dois slots aqui pra estante de livro. Bastante slot pra madeira. Cara, eu acho que, na verdade, o bote de carvalho não dá pra usar, galera. Porque ele não está aqui. Agora que eu percebi isso aí, viu? E olha que bonito. O nosso armazenamento já tá começando a ficar bonitinho. Agora eu vou pegar aqui esses vidros aqui bloqueados. Vou tampar aqui, galera. Então, beleza. O nosso armazenamento de madeira já está pronto e configurado. Então toda vez que eu chegar aqui, galera, e colocar madeiras, todos esses itens, ele vai entrar apenas onde tem slot disponível. Pô, Dante, mas você acabou de deixar nenhum slot disponível? Sim, mas tem espaço pra ir aqui as madeiras, galera. Olha que bonitinho aqui, ó, os itens se separando. E, obviamente, se eu colocar pedra aqui, a pedra não vai entrar e não vai bagunçar esse baú. Ela vai entrar no próximo, se tiver disponível, né? Olha só. Ó, já tá começando a entrar a pedra aqui. Haha, que massa, né? Eu adoro esse sistema de baú. Eu tenho alguns itens de redstone. Deixa eu já pegar e configurar aqui, ó. Redstone, redstone. Vou fazer um baú aqui pra pedra também. É isso, galera. Limpei aqui os meus baús. Inclusive, eu preciso tirar aqui a minha passagem secreta e colocar em outro lugar, velho. Porque se derrubar aqui não tá nem um pouco secreto. Deixa eu pegar aqui a minha relíquia, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada nela. Tá, as cabeças podem ficar aí. Depois eu tiro. E, pessoal, olha só. Eu já dei uma organizada aqui nos itens e ficou muito legal, ó. Tem aqui o baúzinho de madeira, baúzinho de pedra e cascaio, baúzinho de minérios, baúzinho de redstone, algumas comidas, algumas sementes, coisas do nether, areia e só. Até agora eu só consegui organizar isso aqui, galera. Algumas outras sujeiras, ó, deixei aqui. Depois eu organizo melhor. Na verdade, eu coloquei aqui direto, né? Eu teria que colocar aqui, ó, pra ele se organizando sozinho. Inclusive, esse estufo, ó, eu posso colocar aqui já, ó. Quando o baú fica completo, não preciso colocar o vidro vermelho, tá ligado? O vidro vermelho só serve pra bloquear, né? Por isso que tá escrito bloquear. Legal demais, né, gente? Agora só falta nós decorar. E aí, deletiva! Eita, frela! Que susto, Rars! É, não tá fácil de me encontrar, né, velho? Não tenho base secreta? O cara tá se escondendo aqui num buraco aqui, fi, nossa. Nada, Rars, nada. Tô fazendo aqui o meu sistema de baú, velho. Você já viu o sisteminha aqui? Cara, é igual o Dura mandar de dois? Igualzinho, cara. Muito bom, hein? Nossa, você já vai mandar ele já, cara? É, velho. Olha só, já tô até organizando os itens, House. Olha só como que tá ficando. Meu Deus, tem que ter a paciência de Jó aqui, cara. Não dá, não, velho. Sei como você aguenta, velho. É, mas depois que você organizar uma vez, eu não preciso nunca mais me preocupar com o item aqui bagunçado no servidor todo. É, de fato, né? Mas eu não tenho paciência, não, né, tio? Eu pego e jogo tudo no barro mesmo e depois fico meia hora procurando. Ô, Rars, inclusive, cara, eu tô com a minha relíquia na mão, velho. Você já pegou também? Eu já peguei. Caraca, só eu tô sem, cara. Você tá sem? Eu ainda não peguei a minha, velho. Mas então você não sabe qual que é a sua? Ah, eu sei. Eu sei qual que é, mas eu ainda não peguei. Rars, fala qual que é a sua. Pra mim que eu mostro a minha pra você. Não, eu quero saber qual que é a sua. Pra mim, eu vou mostrar quando eu pegar. Quando eu pegar, eu te mostro. Eu juro, eu juro. Tá. Mas mostra a sua, o que que eu quero fazer, a sua? Rars, eu vou mostrar, mas deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui. Ah, você não quer que ninguém saiba? Não, por enquanto não, Rars. Eu vou mostrar pra você, porque você é muito meu amigo. Então, ó, fecha a boca, tá? O que que você vai fazer? O que que você não quer mostrar pra ninguém? É uma de trollagem, né? Olha, me trollar. Não é muito bem de trollagem, mas serve pra isso, cara. Inclusive, o nome dela, Rars, é Relíquia do Espião. Eita! Espião? E é um biscoitinho. Biscoito, cara. Ah, eu quero ver, mano, o que que é. Vai, mostra aí, mostra aí. Beleza, Rars. Se tem ninguém olhando aqui, eu vou mostrar, hein? Vou mostrar. Vou mostrar, mostra. Pronto. Seu senhor, o que é isso? Meu Deus do céu, eu não acredito. Exclusivo, Rars. Exclusivo. Caraca, que da hora, velho. Muito louco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.